Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um delicioso empadão de frango. E olha, essa receita, gente, ela é muito fácil. É receita com menos ingredientes que eu já vi, com coisas que você tem em casa. Então vamos lá, vamos fazer esse empadão de frango para vocês impressionarem as visitas no fim do ano. Então para começar a nossa receita, a gente tem que fazer o frango desfiado. Então aqui eu tenho meio quilo de frango. Para esse meio quilo de frango eu vou usar meia cebola, vou usar uns cinco dentinhos de alho e também vou colocar tomate. Eu gosto também de usar aquele tomate pelado, sabe? Mas como eu tinha esses dois tomates aqui em casa e a gente quase não está comendo, então hoje eu vou aproveitar, vou colocar eles, que vai ficar uma delícia. E um pouquinho de salsinha a gosto. E gente, uma coisa super legal de vocês saberem é que se você corta tomate com faca assim, com faca profissional, digamos, você pode estragar o fio da sua faca. Você vai fazer com que a sua faca ela fique cega mais rápido. Então sempre que você for cortar tomate, dê preferência para usar uma faquinha de serra, como essa. Então agora que já está tudo picadinho ali, eu vou começar a fazer o meu frango. Eu vou ligar o meu fogo na minha panela de pressão, vou colocar um fio de azeite na panela, que eu vou colocar o meu frango aqui depois. Eu vou deixar a panela esquentar bem, para eu poder colocar o meu frango e selar ele aqui nessa panela. Porque eu selando esse frango aqui, deixando ele douradinho, eu não preciso cozinhar ele inteiro. Mas eu dando umas douradinhas nele, o máximo que eu conseguir, vai deixar ele muito mais gostoso, muito mais saboroso. Então a gente vai fazer isso agora. Vamos esperar a panela dar uma esquentada e vamos colocar o nosso franguinho para dourar. Então agora que está começando a sair fumaça da nossa panela, vamos colocar o frango. Com a ajuda de uma espátula, tá? Coloquem o frango para não ter perigo de vocês se queimarem aí. O meu frango, ele está fazendo ali, ele já deu uma dourada. Mas como a minha peça é bem grande e ela ainda não estava 100% descongelada, eu não vou deixar ele dourar tanto assim, não vou ficar esperando ele dourar tanto. Eu já vou começar a entrar com os outros ingredientes para colocar ele na pressão. Vamos colocar a cebola e o alho. Também já vou aproveitar, ficar dourando ali a minha cebola e o alho e já vou temperar o meu frango. Então aqui a gente vai colocar sal e eu vou colocar as quantidades na legenda, tá? Agora que a minha cebola e o meu alho já deram uma dourada, eu vou entrar com o tomate e a salsinha. Eu vou colocar um copo de água. Gente, não sei se todo mundo aqui sabe, mas assim que essa panela pega a pressão, você já pode diminuir o fogo, porque ela não precisa mais de todo aquele gás, então você acaba economizando um pouquinho de gás aqui. Fica a dica. Gente, deu tempinho aqui na pressão e olha como que tá. Ele reduziu bem a água e aí ficou só a polpinha aqui do tomate, tão vendo? E ele tá bem molinho. Eu vou fechar aqui a panela de pressão pra desfiar ele. Então seguinte, agora o nosso frango já tá pronto, ele já deu uma esfriadinha, não tá tão mais tão quente. E agora a gente vai fazer a nossa massa e ela é muito fácil de fazer. Primeiro a gente vai colocar a farinha, lembrando que todas as quantidades estão na descrição do vídeo. Um ovo. Vamos colocar aqui a manteiga. Se você usa margarina, pode ser margarina também, tá? Eu já fiz, já deu certo, mas aqui em casa a gente não tem costume de usar margarina por questão de saúde. Então eu faço com manteiga. Manteiga é mais gostosa também, mas se você quer fazer com a margarina, pode. Lembrar de colocar também uma pitadinha de sal. A massa já tava ótima, mas eu fui inventar de jogar o restinho da xícara de açúcar aqui e ela ficou muito molenga. Então eu vou colocar um pouquinho mais de farinha agora nela, pra ela voltar no ponto que ela tava antes. É o seguinte, peguei a minha forma. A minha forma, ela já é antiaderente, então eu não vou precisar untar ela. E também, essa massa, ela é muito amanteigada, então muito dificilmente ela vai grudar. Mas se você tem uma forma aí que gruda bastante, unta ela agora nessa parte. E a gente vai pegar metade da nossa massa agora, pra forrar a forma. Vou colocar o frango. E por fim, eu vou colocar aqui um requeijão por cima. Vou colocar esse requeijão inteiro. Eu comprei um que ele é mais grossinho, ó. Tá vendo como que ele fica? Ele é mais firminho, eu gosto assim. E vocês também podem colocar o requeijão direto no frango e misturar na hora que o frango fica pronto. Coloca o requeijão em mistura, que aí vai ficar aquele frango bem cremoso. Eu gosto mais de colocar por cima porque eu acho que fica mais bonito. Mas fica a critério de vocês. Pra finalizar o nosso empadão, a gente vai pegar aqui a nossa massa e vamos abrindo ela. Você também pode colocar ela aqui na pia, né? E abrir ela com um rolo e colocando. Mas, eu particularmente prefiro assim. Eu acho que é fácil, sabe? Você coloca uns pedacinhos e vai encaixando eles e dá certinho. E agora que a gente já completou ela inteira com a massa, a gente vai ajeitando. Gente, com o restinho da massinha que sobrou, eu ainda fiz isso aqui em cima. O Bruno ama essa massinha crocante. Então, sempre que sobra, eu faço assim por cima alguma coisinha pra ele comer separado. E deixo aqui pra assar junto. E eu coloquei um sorrisinho, né? Fofinho. Um pouco assustador também. E, pra finalizar, antes de ir pro forno, vamos passar um ovinho batido. Pra ela ficar bem douradinha. Vamos pincelar aqui. Se você não tiver pincel, passa com o dedo mesmo. Com o dedo mesmo. Vamos levar ela pra assar no forno já pré-aquecido a 180 graus. E ela vai ficar ali uns 25, 35 minutos. E está pronto o nosso empadão. Olha que coisa mais linda. Olha o tamanho dele. Fala sério. Ele fica maravilhoso. E olha, só aquelas 500 gramas de frango já deu certo. Olha, cobriu ele inteirinho. Ficou maravilhoso. Eu, particularmente, gosto de mais massa do que recheio no empadão. E agora, vamos provar. Vamos ver como que ele ficou por dentro. Vamos provar. Já peguei aqui minha fatia. E olha, aquilo que eu falei do requeijão ficar por cima. Porque aí ele fica mais bonitinho. Eu gosto mais. Vamos lá. Hummm. Gente, tá maravilhoso, mas maravilhoso mesmo. Nossa, tá muito, muito, muito bom. Eu amo empadão. E essa massa, ela fica bem sequinha. Bem desmanchando assim, do jeito que tem que ser no empadão. Hummm. 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 Gente, tá maravilhoso isso daqui. Mas assim, maravilhoso com força. Tá muito bom mesmo. Então é isso, gente. Façam na casa de vocês. Me marquem lá no Instagram. Quando vocês fizerem, postem e me marquem. Que eu vou amar ver o resultado. E é isso. Me sigam no Instagram. Curtam o vídeo aqui embaixo. Compartilhem ele com os seus amigos. Manda pra aquela pessoa que você quer que faça pra você essa receita. E é isso. Um beijão. E até mais. Um beijão. Um beijão. Um beijão.